Olá Sr. José, estamos no final da Feira Medieval aqui na Póvo Lanhoso Damares até aqui é um passo, é a primeira vez que cá bem? Não, é o segundo ano já É o segundo ano, a Feira Medieval? É a Feira Medieval, a primeira edição foi 500 anos da Póvo Lanhoso em maio de 2014 e agora passaram por julho e pronto, o Morro Corral já tem 500 anos foi uma primeira vez e agora passou a Medieval, em julho Portanto, esta Feira Medieval retrata o antigo Vocês o que é que vendem e comercializam aqui? O que é que nós vendemos e comercializamos? Primeiro um trabalho 100% artesanal, não típico propriamente da Era Medieval mas tentamos representar ao máximo, desde as roupas que usamos chegámos a usar nestes 4 dias Você está vestido de padeiro? Pois, mas já estou mais disfarçado, já andei mais vestido O bolo caco da Ilha da Madeira, bolo com sardinhas, brolo com chouriço Sobrou ou sem chouriço Pão com chouriço, pão com chouriço e queijo E o que é que acompanha isso para beber? É a pinga? A pinga verde boa, tanto faz ser da Póvo Lanhoso que há boas castas para fazer vinho como o da Marves, também lá as temos muito boas Branco ou tinto, fresco, sempre Olha, uma mensagem a quem o convidou a vir à Feira? Ora, quem me convidou foi a Associação dos Artesãos da Região do Minho na sua senhoria do senhor Torres, seguidor dele que sou de todos os eventos que faz, do norte a sul do país Portanto, não é até uma pessoa da Póvo Lanhoso que organizou isto? Não, quem me convidou a Associação... Apenas a Câmara Municipal colabora, é isso? Isso já não sei, não posso acrescentar nada, acrescento aquilo que sei Quem me envia a ficha de inscrição com o convite é a Associação dos Artesãos da Região do Minho Eu como artesão sou convidado Muito obrigado então, a continuação